Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com você, meu bruxão? Eu espero que sim, tá? Galera, hoje nós voltamos com The Witcher aqui no canal e, cara, que gostoso que tá sendo pra mim voltar, né, com esse tema que desde 2020 a gente não tinha mais, né, com tamanha frequência, assim, e agora com o anúncio do novo jogo, nossa, cara, eu tô me sentindo revigorado, tá ligado? Matando a vontade de produzir conteúdo. Antes de qualquer coisa, deixa eu já avisar vocês, né, bastante gente fala pra mim, pô, Kalil, faz série de The Witcher, faz série de The Witcher. Galera, The Witcher é absurdamente grande, mas o problema maior nem é, nem esse, tá? Eu tô realmente esperando sair aí a nova versão, né, a versão da nova geração pra voltar a fazer conteúdo in-game aqui no canal, tá bom? Depois que eles lançarem isso aí, não sei se vai sair agora em maio, não sei, enfim, né, eu com certeza vou trazer mais conteúdos e live também, por que não, né? Vamos começar um save do zero, brincar, jogar, dar risada, relembrar, né? Hoje eu acho que eu nem lembro os comandos mais, tanto que eu trabalhei em cima de The Witcher, né, há dois, três anos atrás, e nunca mais peguei, né? Então vai ser um prazer voltar com esse conteúdo aqui sim, tá bom? Mas agora ainda não, tô esperando sair a versão da nova geração. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do Crunch, né, e o novo jogo de The Witcher, como eu falei. Será que a galera do desenvolvimento vai penar com The Witcher, como foi, né, com o Cyberpunk, pessoal? Bom, fica comigo nesse vídeo pra gente poder debater isso aí. Já deixa aquele trocado pro seu bruxo lá no botão do like, compartilha o vídeo também com quem você acha que vai curtir o nosso conteúdo, né? E se ainda não for um inscrito do canal, saiba que você é muito bem-vindo aqui desde já, tá? Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, e se você gostar, se inscreva, que vai ser animal poder compartilhar o nosso conteúdo com você todos os dias. Bom, pessoal, primeiro eu preciso explicar, né, o que seria o Crunch. Eu acho que a maioria de vocês que já tá familiarizada com games, consequentemente já sabe de polêmicas, né, que tem envolvido diversos estúdios ultimamente, sob essa prática aí do Crunch, né? Mas caso você não saiba, basicamente o Crunch, ele é um termo usado pra descrever uma prática exaustiva, né, pros desenvolvedores de videogames, desenvolvedores de jogos, na verdade. Quando os jogos estão próximos aí dos seus lançamentos, tal, e não tá tão avançado em produção como deveria tá, digamos assim, os desenvolvedores... os desenvolvedores? Não, né? É, os desenvolvedores, eles são obrigados a trabalhar por mais horas, né, por horas aí muito além do normal. Por exemplo, uma jornada de 40 horas semanais acabam se transformando aí em 60, 70 ou até 100 horas, né, como foi aí, pelo menos, dito, né, no caso de Red Dead Redemption 2, que na época gerou uma baita polêmica, né? Em resumo, a galera é obrigada a trabalhar mais do que deveria pra cumprir metas estabelecidas aí pela galera engravatada, que muitas das vezes são os responsáveis, né, por games saírem tão antes do tempo e também mal desenvolvidos, essa é a verdade. Mas enfim, o que isso tem a ver com a CD Project Red? Galera, há um tempo atrás, né, supostos funcionários da empresa, eles disseram lá no Reddit que a CD, ela estava com problemas em gerenciar a jornada de trabalho na produção do Cyberpunk. Isso deu muito o que falar também na época, vocês podem pesquisar aí no site de busca preferido de vocês. E com o anúncio recente, né, de um novo jogo focado agora na franquia The Witcher, mas obviamente vindo da mesma empresa, né, É óbvio que a galera fica apreensiva, né, em saber se vai rolar a mesma coisa que acabou acontecendo com o Cyberpunk, segundo esses supostos funcionários que saíram vazando essas informações aí. O agora diretor do projeto, Jason Slama, comentou lá no Twitter, né, na sua página e tal, muito entusiasmo, né, e fez um convite chamando a galera pra trabalhar com ele no jogo. Segundo ele, a empresa tem várias vagas e até possibilidade de trabalho remoto e tal. O cara fez lá uma... usou, né, esse espaço, né, esse Twitter aí, pra dizer que existem vagas pra trabalhar em The Witcher, tá? Pouco tempo depois, alguém comentou ali dando aquela alfinetada, né, tipo, Olha, você esqueceu de mencionar também o bônus pelo crunch horrível e o tratamento horrível que vocês dão, tal, pá. O Slama... o Slama é estranho, né, mas ele respondeu, Meu, não, nunca soube o meu turno, tipo, né, isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui e tal, dando a entender que The Witcher, né, o novo projeto, ele não vai passar por essas práticas, ou melhor, que todos os envolvidos no novo jogo vão estar livres dessas jornadas abusivas de trabalho. Mano, esse cara, ele já trabalha há algum tempo na empresa, né, com certeza ele já... Ele viu, também, se isso realmente aconteceu lá na época do Cyberpunk, com certeza esse maluco vivenciou isso aí, hein. Ele atuou como programador em Gwent e em The Witcher 3. Agora, assumindo o manto aí de diretor, né, do novo projeto, cai sobre ele aí uma parte muito grande da responsabilidade em entregar, no mínimo, né, algo primoroso, como foi o último título da franquia. E se ele tá sabendo, né, do que rolou lá, né, nos bastidores lá, é óbvio, né, é... bom, é óbvio não, né, nós esperamos que ele realmente mantenha essa palavra aí de não colocar a galera na escravidão, essa é a verdade. Nunca dá pra confiar, né, em diretor de jogo, não dá. Até que a gente veja aí o negócio pronto, e mesmo depois que vier o negócio pronto, ainda dá uns B.O. aí, né, Valhalla, né, o Darby, enfim. Mas, nos resta acreditar que ele tá sendo verdadeiro aqui, né. Com isso, se ele cumprir com o que ele tá falando, eu acredito que o jogo ele vai ter o tempo que precisa, né, o tempo necessário pra ser produzido, né, pra ser concluído e tal. The Witcher 3, ele chegou com muitos problemas do lançamento, Cyberpunk eu nem preciso comentar, né, E como eu falei nos últimos vídeos, a nova saga de The Witcher é a chance que a empresa tá tendo pra provar que eles realmente mudaram. Isso é o que todo mundo espera deles, né. Algumas pessoas acreditam que o jogo possa chegar daqui uns dois anos, mas, meu, sendo bem honesto aqui com vocês, eu acho que vocês tão... vocês tão sendo muito otimistas, saca. Pra mim, esse jogo vai ver a cara do sol daqui uns quatro anos, no mínimo. Eu sei que a tecnologia, ela tá mais avançada do que na época que foi feito o primeiro, isso é óbvio, né, e que embora o novo motor gráfico usado, né, um Real Engine 5 da Epic Games tenha, sei lá, mano, se mostrado aí absurda, né, ela ainda tá no início do uso. Inclusive, a CD, ela vai trabalhar nessa engine pra poder aprimorá-la também, né, junto a Epic Games. Pra um mundo tão vasto como The Witcher, eu acho que um tempo safe, assim, pra entregar um negócio digno, robusto, é no mínimo, no mínimo uns quatro anos, no máximo seis, mano. É verdade que a gente não sabe, né, o estágio atual do desenvolvimento, nem nada. Pode ser que eles já estejam trabalhando no jogo aí há, sei lá, mano, um, dois anos, né. A empresa, inclusive, veio a público não faz muito tempo comentar que eles tinham a capacidade de produzir duas franquias ao mesmo tempo. Sei lá, né, mano, sei lá. Entrega um cyber... bom, enfim, né. Tendo em vista aí que o diretor ainda tá recrutando também, eu acho que vai demorar. Tá? E que mesmo, né, sendo algo ruim no sentido, putz, eu queria jogar isso aí logo, tal. Mano, isso aí vai ser muito bom pra saúde do desenvolvimento do game. E acima de tudo, né, pra saúde dos desenvolvedores que vão construir, que vão produzir, que vão desenvolver ali. É tudo como deve ser, sem pressão alguma, né, sem crunch, sem nada, mano. Você, de que time você é? Comenta aí nesse vídeo, mano. Você é da galera que, meu, ah, tome o tempo que for necessário, tô nem aí, entrega algo bom, tal. Ou você é do time que, meu, tô afobado, quero que o jogo saia logo. Mesmo que tenha problema ali, os caras resolvem depois, tal, mas eu quero jogar. E aí? Comenta aí, mano, eu quero saber de que time. Não adianta vir, não mente não, mano, falar real aí. Você quer o quê, tá? Eu quero saber. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, enfim, com quem você acha que possa interessar, né, o assunto. Eu fico muito feliz com a posição dele em dizer isso, o que, como eu falei pra vocês, né, reforça aí a questão, pelo menos eu acredito assim, né, reforça a questão de que vão trabalhar como deve ser. Mas o final, só Deus sabe, não é? Vamos torcer. Se ainda não deixou o like, deixa ele. Se não for inscrito, se inscreva também. E se for confortável pra você, né, se fizer sentido, me siga nas redes sociais também. Tá passando aqui na tela, vai lá. Vai ser um prazer compartilhar do meu dia a dia com você também nas redes, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau.